dia de montanha e quem disse que seria fácil se fosse fácil não seria o cume se liga aí que bravo 01 veio mais um cume trazer um conteúdo bem bacana aqui para o canal depois da vinheta acompanha essa aventura montanha este vídeo é oferecimento da marca wolf attack que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos resistentes e funcionais utiliza o cupom bravo bizu para ganhar cinco por cento de desconto e com isso você também estará ajudando o canal maiores informações acesse o site wolf attack.com.br saudações a todos os bravos seja muito bem vindo aqui ao canal da brava expedições montanha se você está caindo aqui de paraquedas eu sou bravo 01 sou responsável do canal em trazer um pouco de informação expedição review muita coisa que eu tenho certeza que você vai curtir você já é meu escrito meu escrito seja muito bem vindo novamente bravo 01 hoje em dia de campo e hoje é dia de dia de botar essa mochila aqui ó para ralar um pouco e também aproveitei para fazer um cume chamado pico da alcobaça é uma montanha dura uma subida bem forte e aí eu trouxe aqui as meninas esposa e filha que está na frente ó para passar esse sanhaço aí então você vai acompanhar aqui aventura tem muita coisa bacana são sete e quarenta da manhã e vamos lá registrar um pouquinho dessa expedição para o dia de hoje e toda vez que eu retorno em campo procuro tá sempre sempre ligado com algumas coisas que você vai percebendo e daí você tem que treinando né oportunidade sua sua mente então pensando em cobertura de um abrigo de sobrevivência você já tem aqui uma vegetação bem propícia eu conheço aqui ó eu conheço aqui ó eu conheço aqui ó eu conheço aqui como uma espéciezinha de maranta acho que é esse o nome também mas se você sabe o nome exato deixa aí embaixo nos comentários é uma excelente cobertura para um um abrigo improvisado e aqui o negócio sobe e aqui ó aqui na frente já um mega banguzal já seria aí uma boa estrutura para a confecção do seu abrigo então é isso além do dia de mato você já tem que botar na sua mente para funcionar e se necessário fosse você já teria alguns recursos e aqui é um bom ponto de água corrente então aproveitando aqui ó tratando um pouquinho de água por isso que eu gosto sempre de transportar uma garrafinha dessa facilita bastante o sistema de filtragem portátil leve e funciona bem e terminar de coletar água aqui já deu pra dar uma refrescada e continuar aqui a nossa nossa subida já há algum tempo eu venho falando sobre a importância dos três pilares um protocolo que eu desenvolvi ao longo do tempo hoje eu tô aqui com as meninas então aproveitei para acelerar um pouquinho até para poder gravar aqui e olha só subida árdua tá dura ainda tem muita coisa pela frente e aí as pessoas perguntam o que é necessário para fazer uma atividade como essa então basicamente você precisa de três coisas blindar a tua mente porque quando você vê a quantidade que você tem que subir isso vai batendo um certo desespero e é claro que muitos têm vontade de desistir fortalecer a tua carcaça que é imprescindível para atividades como essa principalmente para quem pretende aí praticar evasão até mesmo sobrevivencialismo irmão se você não tem condicionamento físico não adianta nada e os equipamentos então eu desenvolvi o protocolo do COPE o condicionamento operacional positivo do qual em breve você vai ter aí um pouquinho mais de informação que nada mais é do que um treinamento para blindar a mente fortalecer a carcaça desenvolver as técnicas operacionais as técnicas do conhecimento necessário para você frequentar ambientes inóspitos com uma certa segurança então vambora que ainda tem muito para subir hoje a vergonha a vergonha a vergonha a vergonha ai meu Deus do céu Olha onde vocês me colocaram Vai Sofia E olha como é que nós já estamos Altos aqui Aqui está todo Parnaso E já estamos praticamente Mais alto do que todos os cumes E olha que ainda falta Acabei de falar com as meninas Que agora o trecho é ruim Eles perguntaram, ruim tipo como? Ruim tipo isso E depois de bastante esforço Montanha bem dura Olha a altitude A gente consegue atingir aqui O cume Aqui é conhecido como uma das montanhas com maior visual Aqui da cidade A gente Aí A gente Música Então agora chegou a hora boa, hora de dar uma descansada E preparar o nosso velho cafezinho aqui de montanha O equipamento está todo aqui, toda a tralha está aqui Para o café de hoje eu trouxe aqui essa espiriteira aqui que é sensacional A espiriteira aqui é aquela espiriteira produzida lá pelo Júlio Rafael do canal Sobrevivencialismo Raiz Eu vou deixar o link dele aqui embaixo e o cupom desconto da Bravo Você pode adquirir lá no site dele, é um produto muito bacana e dá conta do recado A água já pronta para o café Então bora preparar esse café aqui Para fazer aqui o nosso famoso café mateiro E aí eu te mostro ali o que eu trouxe de equipamento para o dia de hoje Cara, esse lugar aqui é lindo demais E agora vamos para aquela parte que eu sei que todo mundo curte para caramba Agora que eu já me alimentei, já tomei o meu café E olha só o que apareceu aqui Acompanhando aqui um pessoal, está se escondendo do sol, olha só Que figura cara, que figura Então, minha tralha está aqui, resumidamente Vou explicar aqui o que eu trouxe hoje Colocando a prova aqui, a mochila cargo segunda geração E aproveitei aqui, e trouxe também A minha garrafa AX, garrafa sensacional Mesmo debaixo desse sol está segurando de boa a temperatura Fugareiro, Júlio Rafael, sobrevivencialismo raiz Material de filmagem Aqui é onde veio o fugareiro Chocolate agora para o final Caneco do cantil, pó de café Dentro da mochila, nesse primeiro compartimento aqui Está minha carteira, case de óculos, uma bandeira do Brasil Nada muito funcional aqui Nesse outro compartimento Eu trouxe aqui um filtro portátil Que eu tive que usar Está aqui, ó Filtro portátil, uma red lamp O tripé do meu material de filmagem A garrafa para o filtro Kitzinho aqui de localização Então, aqui é só Um bom kit Primeiros socorros Que eu sempre trago Está aqui dentro em algum lugar Está aqui no final desse compartimento Está lá, ó Kit primeiros socorros Torniquete Aqui tem mais um material de primeiros socorros Atadura Bandagem E aqui embaixo tem um kit reparo Caso alguma bota história Alguma coisa assim Trouxe meu carregador solar E o que eu quero te mostrar É isso aqui, ó Isso aqui É o meu Minha capa térmica Do meu reservatório de hidratação Mas Cara, hoje a gente está fazendo o teste aqui, ó Coloquei aqui na mochila Da minha esposa E deixa eu te mostrar aqui, ó O dela, ó Aquela capa de EVA Está vendo, ó Que eu te mostrei no canal já Como fazer uma capinha de EVA Cara Segurando água gelada Até agora As meninas vieram com uma mochilinha de ataque Nada demais Só para trazer água Alimentação E itens individuais Então é isso Para o dia de hoje O que eu trouxe aqui é o suficiente Tem ali também um casaco Um abrigo Mas como você está vendo Olha lá Olha a figura Está quebrada, hein, irmão Como você está vendo Hoje não vai precisar De colocar casaco As meninas estão aqui Curtindo o sol ainda um pouquinho Vieram bem Foram guerreiras, viu E Deixa eu trocar aqui Para não atrapalhar Não sair do sol, né 01 01 Cobertura Hoje eu não trouxe o meu Meu Chemag Hoje eu trouxe uma bandana Para poder cobrir um pouquinho do sol E o sol está Descascando Então Hoje 01 Aproveitou essa subida de montanha Para fazer um Treino de condicionamento físico Também Fazer uma revisão de equipamento Ver como é que alguns equipamentos Iriam se comportar E Cara Veio tudo muito bem A garrafa funciona Segura muito A qualidade da água A água fresca A mochila muito confortável Não precisei Acessar a barrigueira E a espiriteira Que eu utilizei hoje Deu conta do recado 100% Lembrando que Em cume Geralmente em altitude É difícil pra caramba Preparar a água Hoje não está ventando tanto Mas preparou Bem rapidinho Então é isso Agora 01 E as meninas Nós vamos Arrumar a tralheira toda agora Guardar tudo E partir o descida Foi só mesmo Pra poder compartilhar Um pouquinho com você Beijo e já Forte abraço Até o próximo vídeo Montanha Vamos aproveitar aqui E apresentar Essa simpatia aqui Olha só Aí ó Montanha Apareceu aqui em cima Olha que figura Bora montanha Vem Vem E ele vem atrás Tá acompanhando a gente Na descida Vambora garoto Olha Muito cachorro Já até me acompanhou Em trilha Mais simpático Igual esse aqui Olha ele aí Oi pequeno Olha ele aí Olha como é que ele é preguiçoso Vambora pequeno Tô descendo cara Vambora pequeno 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 Vambora pequeno